É isso aí pessoal, São Vicente, estamos aqui, mais um Bike Vlog, olha só a visão que a gente tem aqui, que legal, daí a Porsche, na cidade de São Vicente, uma das cidades mais antigas do Brasil, ela reivindica o posto de primeira cidade do Brasil, juntamente com Porto Seguro, Salvador, mas o que interessa é que foi uma das vilas mais importantes do início do Brasil, dos primeiros anos do Brasil, Capitania de São Vicente, aqui era a capital da Capitania de São Vicente, aqui temos o monumento Marco Zero, aliás, perdão, Marco Padrão, exatamente, Marco Padrão, que foi construído em 1932, para comemorar os 400 anos da Vila de São Vicente, então foi construído e inaugurado em 1932, porque em 1932 a Vila de São Vicente foi fundada por Martim Afonso de Souza, que era o capitão hereditário, depois aí da Capitania de São Vicente. Temos aqui a Praia do Gonzaguinha, na verdade, o nome da praia é Praia de São Vicente, e com o passar dos anos, no século XX, foi apelidada de Praia do Gonzaguinha em relação, vamos dizer assim, como lembrança, fazendo menção à Praia do Gonzaga em Santos, porque a Praia do Gonzaguinha, logo no começo do século XX, nos primeiros anos, começou a ter um grande comércio e ter, vamos dizer assim, restaurantes, lugares assim, como era no Gonzaga primitivo. Mas eu vou chegar até ali, porque eu quero ver um marco dos 400 anos da fundação, da fundação não, do descobrimento do Brasil. Brasil, existe um monumento, aqui em São Vicente, na Praça 22 de Janeiro, que foi inaugurado em 1900, e está aqui. É um marco, vamos dizer assim, um monumento quarto centenário, inaugurado em 1900, esse marco, ele homenageia o descobrimento do Brasil. Brasil, lembrando que São Vicente, já nos primeiros anos do descobrimento, exatamente em 1502, vamos dizer assim, houve o descobrimento de São Vicente, no dia 22 de janeiro de 1502. Então temos aqui, várias menções ao 7 de setembro da independência, a abolição da escravatura, a regência em 1831, a república em 1889, são datas históricas aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. E temos aqui o marco, o monumento quarto centenário. Muito bacana, né, porque é um monumento histórico, foi inaugurado há mais de 100 anos, nessa praça, onde fica também a biquinha de Anchieta. Então, eu homenageia o descobrimento do Brasil. Eu vou pegar um outro ângulo aqui. Hoje é um feriado nacional, 21 de abril. Mas até que, vou dizer pra vocês que a cidade até que tá tranquila. Bom, olha, aqui dá pra fazer uma foto bem legal, aqui ó. Olha que foto legal. Vamos lá. Aí você ouve a musiquinha do caminhão de gás, né? Aquela musiquinha do caminhão de gás, que em Santos é proibido. Mas aqui, só em Santos foi proibido, mas aqui a gente ouve aí a musiquinha famosa, tirando uma foto aqui. E aqui temos a Praça 22 de Janeiro. Vamos dar uma circulada? Por São Vicente. E aqui temos a Biquinha de Anchieta. Temos uma alusão, vamos dizer assim. Então, essa aqui é a Biquinha de Anchieta. Olha só a data, 1553. Ou seja, faz muito tempo. Porque o padre José de Anchieta, ele vinha aqui. Essa água, ela desce lá do Morro dos Barbosas. E é uma água, obviamente, que ela é controlada para o consumo humano. Então, obviamente, que a Biquinha nunca foi assim, né? Ela era uma coisa muito rústica e depois foi urbanizada e colocada essas pedras todas. Mas, obviamente, que era uma coisa bem, bem rústica. E hoje tem aqui. Aqui tem uma tradicional feira de docinhos, de doces. Já houve bons, tempos melhores, vamos dizer assim, dessa feirinha aqui. Hoje em dia, a coisa ficou um pouco, vamos dizer assim... Não é como era antigamente, né? Infelizmente, aqui era uma referência para as crianças, né? De vir aqui, etc. Mas, hoje em dia, vocês notam que agora os doces se restringiram a algumas barraquinhas. Mas, antigamente, era um... Vamos dizer assim, era uma atração turística. Você vir até São Vicente, vir na Biquinha e comer os doces. Mas, hoje em dia, não há mais aquela, vamos dizer assim, tradição como era antigamente. E aqui temos uma estátua, vamos ver. Que é, com certeza, o Padre José de Anchieta, fazendo os seus versos na areia, as suas orações que ele escrevia aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, só há... Só há heróis, compete tanta glória. Está escrito aqui, seriam os versos, vamos dizer assim, do Padre José de Anchieta. Que andou aqui, neste local, aqui em São Vicente. É isso aí, vamos voltar agora para a rua. E a gente vai pegar aqui a ciclovia. E vamos dar uma olhadinha aqui. É isso aí, a famosa Biquinha de São Vicente. E... Olha, eu vou falar para vocês, para um feriado do dia 21 de abril, feriadão, aqui ia ter que estar bem tranquilo, viu? Vamos pegar ali a... A ciclovia. E aí, a gente tem uma ideia, vocês vão ver agora, a visão que a gente tem. Aqui é a praia do Gonzaquinha, como eu falei para vocês. Que é uma praia, é a praia de São Vicente, porque é a Bahia de São Vicente. Então, é um lugar bem antigo. É um dos lugares da população mais antigos do Brasil, porque aqui... Teve um... Uma vila, né? Havia uma das primeiras vidas no Brasil. A vila de São Vicente. E... A gente tem a visão da Ilha Porchat. Aqui estão construindo quiosques. Restaurantes, para tentar... Dar uma higienização melhor, né? Ter condições higiênicas melhor. E a gente vem aqui, a ciclovia, como vocês podem ver, ela vai daqui de Santos, São Vicente, até... Vamos ver assim, até Santos, né? Aqui os quiosques antigos, ao lado dos quiosques novos. Estão sendo construídos. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de São Vicente. Ali tem uma pessoa caída no chão. Vamos passar aqui bem, devagarzinho. Infelizmente... Uma pessoa, uma senhora, caída ali no chão. E já devem ter chamado o resgate, né? Porque já... Na vila eu já passei, já tinha essa situação. Já não veio. Já faz um tempinho, né? Infelizmente a polícia está lá. Tem bastante gente para ajudar. Mas, infelizmente, nem sempre as coisas são rápidas, né? O socorro não é rápido. E é assim vamos. Ciclovia da praia do Gonzaguinha. Então, o nome Gonzaguinha, né? É um nome que foi sendo popularizado. Mas o nome da praia seria a praia de São Vicente. Mas o menino está sempre... Com o surgimento do Gonzaga, em Santos. Por causa do bonde. Por causa do... Da casa de lanches que existia no comecinho do século XX. Lá em Santos. Na praia do... Do final da Avenida da Anacosta. E aí virou praia do Gonzaga. E depois aqui em São Vicente. Virou um apelido. Praia do Gonzaguinha. E... Pegou, né? Virou até bairro de São Vicente. Gonzaguinha. Aqui a ciclovia... Ela já pega uma faixa da rua. Mas é bom que privilegia a bicicleta. Porque em São Vicente... Muita gente anda de bicicleta. E... E assim vai. É isso aí pessoal. Um pouquinho de São Vicente. Esse visual da Ilha Porchat. Que é bem legal. Que a gente tem uma visão bem bacana, né? Da Ilha Porchat. E... De São Vicente também. Ok? É isso aí. São Vicente era assim. Ah, uma coisa também que eu queria falar. É que o bonde... Por aqui passava um bonde. Até os anos 50. O bonde ele vinha por aqui. E depois entrava na rua Frei Gaspar. Mas ele passava por esse trechinho da praia. Ele pegava um trechinho da Presidente Wilson. Um bonde da linha 2. Que vinha lá de Santos. Que foi a primeira linha de bondes elétricos de Santos. E também entrava em São Vicente. Mas depois foi extinto, obviamente. Mas existia uma linha de bondes que passava na outra pista, né? É isso aí. São Vicente é assim também. Um grande abraço e até a próxima.